Maravilhosa Maravilhosa Hoje a gente vai jogar Swamp Attack Por quê? Porque esse jogo é foda Tô esperando lançar o doido Eita pô Eita pô Eu tenho uma soltada Na nossa Casa No mesmo Samba Olha aqui eu vou gastar isso agora Vou colocar um doido aqui Que doido do caralho Eita, tem que pegar esse trabalho. Cheirou esse daí, não tem que chegar. Eita, tem que pegar o desenho lá. Achou. Eu vou criar um jogo que basta de esconder. É assim, na cara. Deixa eu ver. Aqui é a prova da tua. A terra ou não? Aqui é a prova. Calma, calma, calma. Aqui é o que tá dormindo. Aqui é o que tá dormindo. Não, não, não. Aqui é a prova da tua. Não sei, não, não sei, não tem. Não tem um menino, tá? Não pera ver vida do meu irmão. Eu já tô com muita dinheiro, não. Não dá lá, não dá certeza. A minha traia agora não tem que amar uma galinha. Aqui, não. Fecho. Daquilo, daquilo. Aqui já é demais! Isso só fala. Mas... Eu não vou lhe dar para que você faça, nãoiza. É assim, você quiser. Mas... Você tem uma coisa. Quem vai fazer o quê? Vai, um jeito que vai fazer. Então você vai fazer o quê? O que é isso? Obrigado. É tchudo. É tchudo quebra. Mas não foi. Tem geladeira. Perdeu esse jogo, conseguiu gerar ele, mas só que eu perdi uma conta e subiu. Vamos lá ver esse jogo e puxar isso com mentiras. Abre e deixa eu ficar a senta, não é? Talvez ele esteja na minha mãozinha e a farra. Vai ficar ruim porque ele esteja na mãozinha, aqui. Abra. Nunca faz as contas. Não to se alemando. Porra! Banjo é mal. Eu não digo isso. Eu não digo isso. Eu não sei. Eu não sei. Vamos, vamos lá. Eu ando assim, eu preciso de madeira, eu preciso, tá foda esses caras, estão andando muito rápido na onda, e depois usar aquele bicho também, comprar um camaleão para ficar comendo aquele mistério, um problema estranho com um rato, sabe, vamos lá. Esse bicho atira, esse bicho é foda. Não sei se ela dá putacinho, né? Vamos lá também. Esse bicho é um mistério. Opa, aí chega pra ver. Opa, aí chega pra ver. Peraí que tem um rato. Vamos voltar. Sou o melhor, eu sou o melhor nesse jogo. Tá bom. É bom depois de novo. Ah, vim, eu não sei o melhor. Ah, não é? Ah, mas não. Um exemplo não é bom. Um exemplo tanto para realmente, eu sei o melhor. Vamos lá. 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 Vamos lá.